Música Então vou apresentar aqui a doutora Paula Passão. Olá, bom dia. Bom dia. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Obrigado também por ter aceito e agora já começamos mesmo por mostrar O CD. Já o produto já acabado. Um dos produtos que é o CD, Crianças Somos Todos Nós, reúne 14 músicas alusivas à criança, portanto nem todos são temas originais, mas todos eles alusivos à criança e aos direitos da criança e reúne, como já disse há pouco, assim como no concerto, um número de músicos portugueses já, alguns já bem conceituados, outros terão novas apostas e é espetacular. Quando é que começou a formar-se esta ideia? Quando é que a doutora começou a ouvir os zunzões? Porque isto também não se faz de um dia para o outro. Não, não. Eu sei que há coisas que fizemos rapidamente, mas com tantos artistas... O Instituto Apoio à Criança celebra este ano 35 anos de atividade e este concerto é o sonho, portanto vai ser o concretizar de um sonho da nossa Presidenta Honorária e Fundadora do Instituto Apoio à Criança, a doutora Manuela Ramalhianos. Ela tem dedicado a sua vida às crianças por uma vida de maior dignidade, de mais bem-estar para as crianças em Portugal e sempre este é um dos seus sonhos, portanto, era conseguir reunir todos os setores numa única casa, que também conseguimos, com a mudança para as novas instalações na Avenida da República e a realização de um concerto. O sonho apareceu, houve quem arregaçasse as mangas e vamos pôr isto em ação, em movimento. Exatamente. Nós acreditamos que vai ser um sucesso. A Matilde Sergado, que é a coordenadora do Projeto Rua, foi das primeiras pessoas a agarrar digamos que esta ideia e depois o contacto com o João Só, num momento muito feliz, porque é um músico de uma grande solidariedade e de uma grande generosidade, que abraçou desde do início esta causa e que depois foi, portanto, chamando outros músicos que acederam a colaborar conosco e, portanto, estamos na reta final. Muito trabalho, porque os músicos têm o seu papel, mas quem está a tentar organizar tudo isto no Instituto Apoio à Criança, vem de uma área completamente diferente, que nada tem a ver com a organização de eventos ou de concertos, portanto, nós trabalhamos na área social, tem sido uma aprendizagem, mas acima de tudo, tudo aquilo que vamos conseguindo e a esperança de que efetivamente vai ser uma grande festa, tem valido a pena. E depois, logo, o espaço mais digno para uma casa destas, a Altice Arena. E depois, claro, com o apoio da Altice Arena, com a Projetória Música no Coração, com outros parceiros importantíssimos, temos conseguido montar tudo isto. Incluindo o Presidente da República. E, claro, com o alto patrocínio do Sr. Presidente da República, que tem sido uma pessoa que tem alguma ligação com o Instituto Apoio à Criança e que sempre nos tem dado muito apoio e é também o Presidente dos Afetos e o IAC é também, por excelência, a Instituição dos Afetos. E, portanto, tudo se conjuga para que efetivamente venha a ser um sucesso. Vai ser uma festa, vamos ter a apresentação da Catarina Furtado, que também com muita generosidade se associou a nós, vai ser uma hora e meia de muita música, muita alegria, porque vamos ter também um cor de crianças, que também acompanhará em alguns dos músicos e depois este hino, Crianças Somos Todos Nós, que é uma delícia de uma canção que fica no ouvido, que fica no coração e acho que, portanto, tem tudo para ser uma grande festa. É o primeiro tema. É o primeiro tema, é esse que está a falar, Crianças Somos Todos Nós. Crianças No CD aparece como primeiro tema, no concerto, vou estragar a surpresa, mas será. Claro, obviamente. Nós vamos aproveitar e vamos ver um vídeo promocional do evento para que você possa ter uma noção também daquilo que o pode esperar, porque eu acho que, meu giro, nós termos aqui a doutora como convidada é você decidir-se também a apoiar esta causa e participar no concerto. Vamos ver então o vídeo. Há 35 anos que o IAC apoia crianças defendendo os seus direitos. E é graças ao IAC que hoje algumas delas podem contar uma história diferente. Mas há sempre novas crianças a precisar de ajuda e, por causa disso, o IAC também. Participe no concerto solidário Crianças Somos Todos Nós e celebre os 35 anos no Instituto de Apoio à Criança na Companhia de Grandes Artistas. Dia 20 de novembro no Alto e Sarena. Bilhetes à venda nos locais habituais. Não falte pelas crianças que fomos. Pelas crianças que somos. Bem, então cá está o convite para participar no concerto. Mas não só, porque o CD vai ser lançado oficialmente no próprio concerto. Nós vamos lançar o CD no dia do concerto. No entanto, se visitarem a nossa página oficial alusiva ao concerto, já poderão, portanto, através das plataformas, comprar digitalmente. Depois, podem também fisicamente adquirí-lo através do IAC. O site que é iacrianca.pt barra concerto 35 anos. E já pode, hoje, em nível digital, é muito mais prático. Exatamente, através das várias plataformas. Não se traga, não se parte. Exatamente. Exatamente. E foi fácil conseguir a abertura de toda esta gente para se envolver neste projeto, com certeza? Porque isto é sempre uma questão que toca no coração de todas as pessoas. A sociedade portuguesa é, de uma maneira geral, muito solidária. E quando estamos a falar de crianças, ainda mais se disponibiliza para ajudar. Mas é claro que gosta de ajudar, mas gosta também de perceber para onde é que essa ajuda vai. E por isso, também, o Instituto Apoia à Criança convida todas as pessoas a visitarem, não só o seu site, onde podem ter uma noção do tipo de ações que nós desenvolvemos, porque são vários projetos. O Instituto Apoia à Criança existe desde 1983, a defender e a promover os direitos da criança. E reúne um conjunto de serviços que trabalham todas estas questões, da criança na sua globalidade. E temos muito gosto em que visitem, não só o site, mas que nos possam também visitar. E isso acontece. Temos, inclusive, técnicos, alunos, pessoas que não são da área do social, mas que querem conhecer o nosso trabalho, não só a nível nacional, como também a nível internacional. Agora, só uma pergunta, Ricardo. Já tivemos aqui o Instituto Apoia à Criança? Já foram convidados alguma vez? Ou é a primeira vez que estamos? Eu me recordo, não. Então, vou fazer outras perguntas. Porque eu pensava, como já tínhamos notícias, que já tinham participado. Eu pensava que ias perguntar quem são as oitonas, porque eu não sabia. Estava a viajar. Não, mas então vou fazer outro tipo de perguntas. Vai-me desculpar, mas tem mesmo que ser. Em termos de participação da sociedade civil. Ou seja, imagino que eu quero ajudar o Instituto. Quero participar. Imagino que eu sou um profissional, mas fora do meu horário profissional, quero contribuir de alguma forma, porque às vezes é preciso voluntários. Como é que isso pode ser feito? O voluntariado é uma coisa muito séria, não é? Eu costumo dizer isto porque normalmente até recebo alguns pedidos. Quando nós nos prestamos para desenvolver um trabalho de voluntariado, temos que assumir um compromisso com a instituição e principalmente com as pessoas com quem a instituição trabalha. Portanto, estamos a falar de crianças, de jovens, de famílias que vivem situações de grande vulnerabilidade. E por isso é preciso também ter esse respeito do compromisso que assumimos quando nos disponibilizamos para ser voluntários, de não falhar. Portanto, não prometer aquilo que não podemos cumprir. Mas sim, temos muito gosto. Quem quiser ser voluntário tem que se dirigir ao Instituto Apoio à Criança ou contactar-nos através do e-mail ou do contacto telefónico. O e-mail, não sei se posso dizê-lo. IAC-CDI é do Centro de Documentação. Portanto, pode ser IAC-PRUA-IACRIANCA.pt Eu estava a dizer isto porque este é o que está a passar em Rua de Pé. Peço desculpa, não revire. Não, não, não. Não, não fala mal, mas este então é sempre mais direto para este. Normalmente, este é o e-mail do Projeto Rua. Normalmente é a quem os voluntários normalmente se dirigem. Nós temos muito gosto em recebê-los, explicar o que é o nosso trabalho e depois, a partir daí, dependendo da disponibilidade e das competências da pessoa que está interessada, podermos conjugar aqui. E o que é na prática o Projeto Rua? O que é que o voluntário faz? O Projeto Rua é o Projeto Trabalho com Crianças de Rua. Portanto, é um projeto do Instituto de Pé à Criança que existe desde 1989, no qual eu trabalho. E, portanto, desculpem-me, agora puxei o abraço à minha sardinha. Não, e faz muito bem. Aliás, nós é que fomos lá parar à sua sardinha, sem querer. Perdão. Mas, portanto, nós trabalhamos, começámos em 89, para diminuir o número de crianças que estavam a viver na cidade de Lisboa, na Baixa de Lisboa. Através de uma metodologia muito centrada no afeto, na proximidade e na disponibilidade, nós fomos ter com aquelas crianças lá onde elas se encontravam. Portanto, saímos detrás dos nossos gabinetes. Fomos ter com as crianças para tentar, portanto, conhecê-las, conhecer a sua história de vida e depois, a partir daí, sempre ao seu ritmo, respeitando o seu próprio ritmo, sem imposição, naturalmente, podermos construir com elas um projeto de vida saudável. Pelas mãos das crianças, chegámos às comunidades, de onde elas eram oriundas, e todo o trabalho tem-se desenvolvido, portanto, ao longo de quase 30 anos, desta forma. Portanto, da criança para a comunidade e depois na comunidade, numa lógica de intervenção integrada, envolvendo todas as outras instituições, porque os problemas que assolavam estas famílias eram multidimensionais e, portanto, era preciso o apoio de muitos para podermos, efetivamente, fazer a diferença na vida daquelas pessoas, mas sempre com a sua participação. Portanto, o Instituto foi crescendo. O projeto RUA, também, em termos de intervenção, também teve que ir evoluindo e acompanhando os problemas da sociedade atual. Atualmente, estamos a intervir ainda na rua, continuamos, em comunidades que nós identificamos como comunidades em que ainda consideramos que é necessário o nosso trabalho e, depois, também uma outra equipa, num trabalho mais de retaguarda, de capacitação dos técnicos e de participação em projetos de âmbito nacional e internacional. Portanto, sempre numa lógica de promoção e defesa dos direitos da criança. Essa parte do internacional é porque tem parcerias com outras... Todos os setores do Instituto Apoio à Criança desenvolvem parcerias com entidades com géneros a nível internacional. No caso do projeto RUA, temos algumas parcerias a nível europeu e temos um papel muito importante no desenvolvimento da intervenção junto dos PALOP, nomeadamente Cabo Verde, com quem temos uma ligação muito forte. Apoio à Criança do Instituto Apoio à Criança do 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 Criança